Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou o Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e se você é inscrito e acompanha as atualizações do canal, perceberam que nos últimos dias ele foi tomado por várias entrevistas que eu realizei ao longo da 24ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. Essa edição que foi realizada totalmente online e que graças a isso foi possível eu fazer uma cobertura. Como essa realidade de pandemia deve se estender aí por até o início de 2022, isso numa perspectiva positiva, isso me faz acreditar que os festivais de cinema continuarão seguindo com edições virtuais ou híbridas, com algumas coisas sendo exibidas presencialmente, mas privilegiando aí as exibições virtuais, eu decidi que vou tentar me empenhar esse ano e não somente trazer apenas as discussões com realizadores e também atores dos filmes que eu assisti, mas também de fazer aí um breve balanço em relação ao que eu vi e a minha opinião breve sobre cada um desses títulos que eu vou destacar em vídeo. Portanto, esse vídeo que publico tardiamente, mas aqui acredito que será oportuno para um futuro próximo quando essa edição da Mostra Tiradentes ganhar a sua extensão para São Paulo e eu acredito que o CineSesc novamente fará as exibições de maneira online, então eu decidi destacar aí todos os sete filmes que comporam a Mostra Aurora, que é a principal aí de Tiradentes e que se notabilizou aí por revelar alguns diretores do nosso cinema alternativo brasileiro. Revelo que essa seleção de 2021 foi bem mais interessante que a de 2020 e o filme que eu mais gostei entre os sete foi o documentário Kevin. Este filme é da Joana Oliveira e ela decide fazer um registro de reencontro com a amiga dela, Kevin, que mora em Uganda. E é um documentário muito bonito, principalmente por destacar como, apesar de todos os choques culturais, as mulheres conseguem desenvolver laços muito particulares, laços emocionais e também de amizade, mesmo que elas pertençam a contextos totalmente diferentes. E é curioso também notar aqui pelas conversas que existem entre a Joana e a Kevin que mesmo com essas barreiras culturais, elas compartilham muitas questões, como, por exemplo, as expectativas são depositadas nas mulheres que estão chegando aos 40 anos. Já o segundo título que vou citar aqui, e enfatizo que este é um balanço do qual eu organizei do meu filme favorito ao que eu menos gostei, vem o Eu Empresa. Este é um filme dirigido pelo Leon Sampaio e o Marcos Curvello, e o Marcos, inclusive, assume aqui o protagonismo da história. Ele é um sujeito jovem na faixa dos 20 anos que não conseguiu se encontrar profissionalmente, e isso é muito evidente pelo próprio cenário que estamos vivendo, de milhares de desempregados e de pessoas que sobrevivem em subempregos ou empregos informais, e que tem o objetivo de tentar excursionar por esse mundo dos influenciadores digitais. Então ele começa fazendo uma série de registros particulares de sua vida e publicar no YouTube, mas ele tem dificuldades de obter algum alcance, e isso faz, inclusive, cada vez registrar coisas que são tragicamente cômicas. É um filme imaginativo que não precisa recorrer a essa linguagem virtual que vem dominando cada vez mais o cinema, como, por exemplo, a de adicionar elementos, trocas de mensagens instantâneas na tela, ou de deixar a razão em vertical, como se fosse a gravação em um smartphone. E que, curiosamente, vai ganhar em breve uma encarnação em uma minissérie dividida em cinco partes. A minha terceira menção é o filme Rosa Tirana, do Rogério Sagui, que é um filme que eu percebi, assim, pelos meus colegas que também cobriram a amostra Tiradentes, que estavam ali entre os filmes com as avaliações mais baixas por parte deles. Admito que eu achei honesta e até mesmo inventiva essa visão do realizador diante do sertão brasileiro, principalmente porque ele coloca uma criança como protagonista da história. É um cenário de seca em que todos imploram aí pela vinda da chuva e, por conta própria, essa garota faz uma viagem, uma peregrinação em busca de um encontro com uma santa para pedir um milagre, né, que venha água a esse cenário. E é curioso como o diretor parece até flertar ali na história com elementos que remetem aos contos dos irmãos Green, como, por exemplo, o encontro dessa garota com um sujeito estranho que nós nunca vemos a face e que parece evocar ali a fábula de Joa e Maria. A Ana Johan é a diretora da minha quarta menção aqui, da Mostra Aurora, que é a mesma parte de Um Homem, que é um filme que tenta identificar ali como a resistência feminina, digamos assim, nasce em contextos totalmente dominados por homens e que são rústicos. A Clarissa Kiste, que faz a sua primeira protagonista em um longa-metragem, vive essa mulher que acabou de perder o marido e que vive um estado amedrontador com a filha adolescente por conta do medo de invasão masculina ao ambiente rural que ela precisa preservar aí agora sozinha. As coisas começam a mudar para essa mulher com a chegada de um estranho vivido pelo Irager Santos, um homem sem memória que começa a acreditar aí que é o marido dessa mulher por anos a fio. Isso faz com que ela acabe redescobrindo aí a paixão, os prazeres carnais, mas aos poucos alguns conflitos vão surgindo, principalmente pelo envolvimento da filha com esse sujeito. Acho algumas soluções aqui, principalmente uma que se dá no clímax da história, um tanto equivocadas ou mal-ajambradas, mas é possível identificar aqui em uma outra qualidade uma cineasta promissora. Já os próximos três filmes que vou citar aqui não me agradaram efetivamente. O primeiro desses três filmes que não me agradaram da Mostra Aurora foi o Açucena. O diretor desse filme, Isaac Donato, acompanha aí alguns dias da vida de uma senhora que está aí quase com 70 anos, mas que acredita que vai completar o seu sétimo aniversário. Todo ano que tem uma celebração, ela pensa que está completando aí sete anos de vida. E é uma senhora que vive em uma casa toda rosa e cheia de bonecas. É curioso notar como os personagens que rondam essa mulher e que participam do documentário lidam com essa situação como se fosse algo totalmente natural, ao invés de ridículo. Mas eu acho os tons aqui adotados pelo diretor um tanto estranho. O outro filme que não me agradou e que causa essas reações bem extremadas de pessoas que amam ou odeiam é o novo experimento da dupla Gustavo Jean e da Melissa Dullius, que é o Oráculo. Caso vocês não lembrem, eles também são os diretores de muito romântico. Basicamente, é um filme composto por seis tomadas contínuas que foram captadas em 16 milímetros e que em média totalizam em 10 minutos que acompanham esses personagens a esmo em contextos totalmente diferentes. Não me diz muita coisa, mas ao menos eu percebi alguma evolução do muito romântico para esse filme. E vale também dizer que a dupla apresentou também nessa edição da Mostra Tiradentes é um curta-metragem chamado Levantado do Chão e que inclusive me faz acreditar que os experimentos deles fossem melhor abraçados caso fossem condensados nesse formato de curta-metragem. Por fim, o filme que eu menos gostei dessa edição da Mostra Tiradentes foi O Cerco. Uma ficção do Aurélio Aragão, do Gustavo Bragança e do Rafael Espínola. O filme basicamente tem como protagonista uma mulher que atravessa algumas crises com o seu fazer artístico como uma atriz de teatro. É um filme que tem uma narrativa muito confusa e que também questionou várias escolhas estéticas como, por exemplo, essa câmera na mão que faz uma captação das imagens de uma forma um tanto desleixada. Muitos takes ficam fora de foco. E inclusive há também alguns cortes secos que remetem muito a esse cinema mais cru do Las Von Trier, por exemplo, que se apresentam de maneiras tão esporádicas aqui que pra mim parecem mais é determinar um aproveitamento ali de takes que não deram muito certo do que necessariamente como um estilo propriamente dito. E é isso, fica esse registro aqui que de certa forma entusiasma no sentido de que mesmo com essa paralisação da pandemia ainda está sendo possível testemunhar coisas novas e promissoras sendo produzidas pelo nosso país em termos de arte audiovisual. Se você acompanha a Mostra Tiradentes, me conte nos comentários quais foram os filmes que vocês mais gostaram principalmente da Mostra Aurora, tenho curiosidade de saber aí ou outras opiniões. E se você curtiu o conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal ativar o sininho para receber notificações das futuras atualizações e também dê um like no vídeo. Até a próxima!